E aí galera, tamo aqui na Ayrton Senna aí Vou mostrar pra vocês o que é uma pegadinha aí, ó Não sei se isso é pra ajudar ou se é pra arrecadar Tão vendo aquela casinha azul lá na frente, ó O cara esconde um radar ali, ó Ele fica mocado ali como se estivesse fazendo alguma obra Mas na verdade ele tá operando um radar lá, ó Pode vir lá, ó, bem na boquinha da ponte lá, ó Radar Empresa é terceirizada, né? Então eles arrecadam Fica a dica aí, ó, então Senna é cheio disso Além dos radares móveis, os radares fixos Tem essas armadilhas aí Beleza?